Vamos falar de autoestima, vamos falar de Evita Estética. Fernando, a gente tem vários tratamentos estéticos aqui na Evita, né? Sim, vários. Quais? A gente trabalha com depilação a laser, carboquoterapia, mantos, drenagem, todos os tratamentos faciais, corporais. Agora, eu tô sabendo que tem uma promoção que tá imperdível, né? Tá, assim, ela compra de dois pacotes com dez sessões, você ganha o terceiro pacote com dez sessões também. E o interessante, não precisa ser o mesmo tratamento. Não, você pode usar qualquer tratamento que a gente realiza aqui. Então, por exemplo, eu posso comprar dez sessões de depilação, dez sessões de massagem, drenagem e ganhar dez sessões de carbox, por exemplo. Gente, isso é sensacional. Vem e aproveita você também, que quando a gente fala de saúde, a gente fala de Evita. Eu quero convidar você pra vir fazer uma avaliação que é gratuita. Você vem, agenda o seu horário, o telefone tá aí na tela, faz uma avaliação que com certeza vai ter aquele tratamento perfeito pra você. A gente tá aqui no Campinas Shopping, no piso do Poupa Tempo. Vem e aproveita.